Música Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom Sescap Sescom e SCI Sistemas Contábeis. Música A operação de busca e apreensão nas empresas contábeis foi um dos temas abordados durante o seminário de gestão jurídica e legal da Fenacom. E quem nos fala sobre o assunto é o doutor Carlos Eduardo Miguel Sobral, delegado da Polícia Federal. Doutor, como é que funciona hoje, como é que a Polícia Federal atua hoje junto às empresas contábeis? Sabemos que contadores são depositários de informações de terceiros que podem estar envolvidos na atividade criminosa. E quando a polícia precisa ter acesso às informações, a justiça autoriza que se faça a busca e apreensão dessas informações. Então a polícia vai até o escritório de contabilidade buscar, localizar e aprender essas informações. Normalmente as informações estão armazenadas em sistemas computacionais, em computadores, servidores, o que nos obriga, na maioria das vezes, a retirar o equipamento para que seja feita a análise da informação procurada nos nossos laboratórios na sede da Polícia Federal. E não existe, por exemplo, a possibilidade de fazer essa análise em loco? Depende da quantidade de informação, depende da qualidade, se há equipamentos disponíveis, depende se no local permite a segurança para que se faça a busca no local, o tempo de demora, às vezes demora-se dias ou semanas para se conseguir espelhar um sistema computacional, um dispositivo, então depende do fato concreto. É possível fazer no local? Em determinados casos é possível sim. Em todos os casos? Em todos os casos, talvez não. Então depende da situação. E a Polícia Federal, ela vai acessar somente as informações que interessam? Ou pode haver acesso também a outras informações de outros clientes que não os investigados? Normalmente a busca é feita por palavra-chave. E a definição do que interessa ou não interessa, normalmente é feita depois da leitura do conteúdo. Então normalmente você lê, aquilo que for de interesse se apreende, e aquilo que for de não interesse se descarta sempre no objetivo de cumprir a ordem judicial, que é apreender informações de um determinado caso, determinado envolvimento de um fato criminoso. Delegado, e no caso de informações criptografadas ou arquivadas em nuvem, como a Polícia Federal procede? É, esse é um desafio tecnológico, nós temos que superar. Há entendimento, em alguns casos, que o contador tem o dever de colaborar com a investigação e abrir o conteúdo. Há outros casos, há outro entendimento que entende que não, que ele como depositário não tem o dever de colaborar. Então a polícia que teria a obrigação de afastar a criptografia e decifrar o conteúdo, esse é um assunto que ainda está sendo discutido nos nossos tribunais, não há um entendimento pacífico, mas o fato é que nós temos também que ter a condição de conseguir acessar essa informação que esteja protegida por alguma forma de segurança de informação. Pode haver alguma implicação legal para o responsável pelo escritório contábil, pelo fato de fornecer à Polícia Federal, no caso, informações que deveriam ser sigilosas? Eu acredito que não. Quando o contador cumpre uma ordem da autoridade policial ou do juiz, ele está praticando um ato lícito, quem poderá sofrer algum tipo de abuso, praticar abuso é a autoridade, e não quem cumpre a ordem da autoridade. Então, ao não praticar nenhum ilícito, o contador não fica sujeito, não ficaria sujeito a nenhum tipo de ações de indenizações ou outra ação de responsabilização, porque o contador está cumprindo a ordem da autoridade policial ou do juiz. São questões jurídicas polêmicas. O senhor abriu aí uma porta para que se faça um debate junto com a FENACOM, um grupo de trabalho. Como é que isso seria, como se proceder a partir dessa proposta que o senhor fez aqui? É, foi como nós dissemos no nosso painel. O direito, ele vem em constante transformação. Já nos fatos tradicionais, a mudança é comum, ainda mais em fatos novos envolvendo tecnologia. Então, foi uma proposta de montarmos grupo de trabalho, o grupo de estudos da FENACOM, dos contadores com os delegados da Polícia Federal, que a gente possa estudar os problemas, apresentar soluções, tanto em termos procedimentais das ações da Polícia Federal, como também em termos legislativos, normativos, doutrinários. Ou seja, trabalhando junto, a sociedade trabalhando junto, em busca de soluções construídas em consenso. Certo. Muito obrigada, delegado, pela sua participação aqui no Contabilidade na TV. Este foi o Contabilidade na TV, direto do Seminário de Gestão Jurídica e Legal da FENACOM.